O celular, ele vai continuar com aquela outra opção também. Ou você ativa essa navegação por gesto, ou você utiliza os botões. Não dá para utilizar as duas, não. Ou é um, ou é outro. Aí, onde que eu ativo ou desativo? Eu vou lá nas configurações, aperto na engrenagem, aperto em visor, venho aqui em barra de navegação, e aí eu posso escolher o tipo de navegação. Ou vai ser por botões, ou vai ser por... Eu aperto em botões e aparecem os botões aqui embaixo, ou vai ser por gesto de deslizamento, que aí vai sumir os botões e vai ativar essa navegação por gesto. Então, você ainda vai poder escolher. Eu acho, assim, que os botões não vão parar de ser utilizados, não. Mesmo com as novas versões do celular que forem sendo implementadas. Por que que eu gostei? Aí eu vou falar aqui a minha impressão, tá? Por que que eu gostei de utilizar esse gesto de deslizamento? Porque, se a gente for parar para pensar, o celular, ele já tem muitos gestos que a gente utiliza. Como, por exemplo, se eu quiser abrir as notificações, eu vou arrastar o meu dedo de cima para baixo. Tá vendo? Então, já existe esse gesto. Nada mais justo do que eu ativar, ir para a tela inicial arrastando daqui de baixo. Então, aqui, se eu arrastar de baixo para cima, eu vou para a tela inicial. Então, assim, o celular, ele fica... Eu não sei explicar. Não sei explicar. Parece que o celular, ele fica mais prazeroso de mexer quando você vai aprendendo a manipular esse gesto. Mas, claro, isso aqui é opinião, né? Se você não quiser mudar, Bruno, eu quero continuar utilizando os botões, porque eu tenho apego àqueles três botões embaixo. Eu já aprendi com os três botões. Não quero aprender um jeito novo. Não tem problema. Não precisa desesperar, tá? Você pode continuar utilizando esse método antigo aí. O método... Não vou falar o método antigo. Método tradicional. Tá bom? Tá bom?